A Rappi Entregadores achou o canal Ralph MT, é isso mesmo, eles querem fechar uma parceria comigo, entrar em contato, dando papo, eu vou mostrar os detalhes para vocês, eles querem que eu fique rico, que eu ande cheio de dinheiro, com o bolso estalando galera, a Rappi é sinistra porque todo mundo sabe que a Rappi Grana ela tem, é isso mesmo, e eu vou mostrar aqui para vocês o detalhe dessa nossa conversa em primeira mão, eu acho que é o único canal que tem a coragem de mostrar esse tipo de contato de parceria de uma empresa de aplicativos com um mero canal pequeno e desconhecido como o meu, vamos para cima. Aí galera, olha só a novidade, orçamento Rappi, campanha Rappi, entregador Ralph MT, olá tudo bem, meu nome não sei o que não sei o que lá e trabalho não sei o que não sei o que de marketing, aqui fazemos campanha com influenciadores para o Rappi, estamos com um job bem legal de incentivo a novos entregadores para o Rappi, segue abaixo o escopo que precisamos, um reels, 12 stories, um vídeo no youtube, direito de uso de imagem por 90 dias para reposte e mídia, sobre o conteúdo, você terá um cadastro no aplicativo Rappi Entregador, já tenho e não uso porque sabe como que é né, irá divulgar a campanha para as pessoas indicarem entregadores e também para novos entregadores entrarem no aplicativo, ganhando uma grana extra por participarem, eles estão me oferecendo dinheiro, não falam quais são os valores né, mas eles estão querendo que entre mais entregadores a Rappi, provavelmente não tem muito entregador, está querendo mais, vamos lá para o período de postagem, informações importantes, deverá seguir o roteiro que enviaremos, não pode questionar a Rappi, tem que ser o roteiro que ela envia, deverá enviar os conteúdos para aprovação, no caso fez o vídeo, manda para a Rappi, a Rappi fala assim, pode postar, pode postar, vai lá, pode, vamos lá, podemos usar os conteúdos nas comunicações do Rappi, redes sociais, mídias, grupos de facebook, entre outros, olha lá galera, eles podem reusar os nossos vídeos, repostar, isso é bom para um canal do youtube, não dá para negar, não dá para negar, mas será que vale a pena? daqui a pouco eu vou responder, e vai deixando um comentário aí galera, o que vocês acham? devo aceitar isso aí? Devo aceitar essa parceria com a Rappi? Ou devo correr da Rappi? é vocês que dão papo aqui no canal Ralf MT, para continuar, pagamento em 90 dias após a emissão de nota fiscal, assim, você faz o vídeo etc, eles só pagam 90 dias depois, não diz também os critérios de pagamento, é preciso emitir nota fiscal ou RPA caso não tenha CNPJ, envio de analytics em até 48 horas após a postagem, bom, vamos lá, o meu instagram tem só 3 mil seguidores, arroba Ralf MT, mas ele no stories passa de mil visualizações, o meu stories do youtube é altíssimo, ele é muito bem engajado, varia de 10 mil visualizações até 25 mil visualizações a cada 6 dias, porque no youtube o stories fica 6 dias, o meu do whatsapp dá entre 200 pessoas assistidas, o facebook 100 e poucas, é o mais fraco, então assim, o meu engajamento é regular para um canal minúsculo igual o meu, é isso mesmo, agradecemos desde já e acordo o mais breve possível, muito obrigada, aqui tem um negocinho aqui que eu não vou mostrar, mas é isso aí, seguindo o vídeo galera, bom galera, é isso aí que eu mostro para vocês, eu até fecho uma parceria com a RAP, RAP, escute muito bem, a gente fecha essa parceria grátis, você não precisa me pagar nenhum real, entretanto, vocês tem que acabar nesse exato momento, primeiramente com a função OL de vocês, que vocês acham que eu não estou vendo não, né, vocês acham que eu estou cego, eu sou caô, né, cego é outro bagulho, RAP, cego não, então assim, acaba com a função OL de vocês, que já estão denunciando no canal Ralf MT e no Instagram, arroba Ralf MT, eu estou por dentro do bagulho, segundo lugar, acaba também com a entrega agendada, a gente não quer dos outros aplicativos, ainda mais de vocês, correto? Acaba com aquela relação, que quando o cliente cancela o pedido, o entregador tem que ficar com a entrega, e depois levar no posto da RAP, para poder tirar a dívida, motoboy não gosta disso, dane-se os motivos que vocês têm para fazer isso, nenhum outro aplicativo faz, nós também não aceitamos de vocês, acaba com a RAP Turbo, o auto-aceite lixo que vocês têm, RAP, pelo amor de Deus, tira isso, motoboy é refém por necessidade, mas nem tanto, isso aí está mais com uma escravidão digital, e ninguém tem que aceitar, RAP, por favor, abre espaço para diálogo com os seus entregadores, faça algum tipo de campanha, nem que seja aí digital, para que os entregadores possam responder alguma coisa que não estão gostando, é justo, porque aqui eu mostro a visão que eu acho ridícula da RAP, mas tem outros que também têm os seus motivos para poder passar para vocês. eu fecho a parceria com vocês de graça também, se vocês pagarem o dia que ganhem de vocês, tem vários amigos motoboys que indicaram novos entregadores no passado, e vocês não pagaram até hoje, paga os caras com a loteirinha, paga! eu fecho a parceria com vocês, vou dar mais um motivo aqui, tem que ter um peso limite para o motoboy pegar de entrega, não tem, e a maioria dos motoboys da RAP usam bag, não dá para o cara ficar carregando alto peso na bag, e ainda por cima as vezes, como eu já vi em motoboy, com sacolinha ali no guidão, é proibido isso, tanto faz para bicicleta, quanto tanto faz para moto, além de tudo é perigoso, pode agarrar em algum carro, no retrovisor, está botando a vida do seu motoboy em risco para a principal ferramenta de trabalho RAP. Outra parada também, para o entregador fazer compra, o que não é muito fácil, preste atenção, coloca valor por item, tipo a Cornershop faz, isso é o justo, tem entregador que pega 10 itens, 15 itens de moto, nem cabe na moto, e ainda por cima, meu filho, recebe só 5 e pouco para rodar 7 km, 7 e pouco para rodar 8, muitas vezes, vem uma promoção aqui, uma promoção ali, RAP, para com isso. Outro motivo para que eu possa fechar uma parceria grátis com vocês, também é o seguinte, coloque mais incentivos, aumente o valor da entrega mínima, está muito baixo, valorize seu motoboy e seu entregador de bicicleta, RAP. Eu vou deixar um recadinho direto para você, presta atenção. RAP, é o seguinte, eu odeio vocês, vocês são o lixo, vocês são o cocô do cavalo do bandido, eu não gosto dessa plataforma, só de eu pensar em vocês, eu já fico bolado, RAP, você é um lixo, eu não fecho parceria com vocês, eu tenho coragem de fechar um pacto com o diabo, mas com a RAP não, vocês são lixo, tem que mudar muita coisa, tem que valorizar muito os motoboys, não me procura mais, não manda mensagem para mim, eu não fecho parceria com empresa que precariza o trabalho, que escraviza seus entregadores, por favor, RAP, me esqueça, me tira da lista de e-mail de vocês, não tem desenrolo aqui, caramba, some, vai embora do Brasil, volta para o Pabllo Escobar, Pabllo Escobarão, para a Colômbia, some daqui, mesmo alguns entregadores achando que a RAP é boa, eu estou tentando de alguma forma ajudar eles, confie em mim, a RAP é um lixo, ela chega a ser pior que a Uber Eats, a falida Uber Eats, é isso mesmo que eu estou falando galera, calcule direitinho, tudo, tudo na RAP, calcule a sua manutenção da moto, a sua manutenção da moto, a sua internet, calcule seu gasto total, você vai ver que não vale a pena entregar para esse aplicativo o lixo, lute para que ele também saia do Brasil, RAP, você é um lixo, e eu fecho esse vídeo pedindo, por favor, não manda mensagem para mim, eu até fecho uma parceria com vocês grátis, faz tudo isso que eu pedi, e tem mais coisa, quando vier falar comigo se for fazer o que eu pedi, eu vou mandar a lista completa, você que está assistindo esse vídeo, tem alguma coisinha aí para me dar como sugestão, para que eu possa fechar uma parceria grátis com a RAP, deixa aqui nos comentários irmão, escraxa, manda muito comentário do que você não gosta da RAP, o desafio está feito, bota aqui para mim, tudo que tem na RAP que tu não gosta, porque se eles estão mandando e-mailzinho para mim, é porque conhece meu canal, vão ver esse vídeo, é isso mesmo, para os outros motoboys parceiros aí, que eu estou sabendo que também recebeu o convite para fazer parceria com a RAP, eu dou uma ideia, corre, sai fora, não vale a pena, esse dinheiro não vai ser um dinheiro legal, é um dinheiro do satã, sai fora, não vale a pena, vise o lado do motoboy, ou não irmão, é só um conselho, pode fechar se você quiser, mas não vale a pena, a RAP é um lixo, gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal nesse exato momento, quem falou aqui foi Ralf MT, tamo junto e acelera! E aí